Está no ar o Cala-te-Boca com João Montes. Cala-te-Boca! Deixa-me só dizer-te uma coisa, gente. Eu da última vez trouxe chocolate. Tem ali cachaça. Ah, por favor! Alguém sei que trouxeste chocolate! Não sei, é que... Chocolate não funcionou? Cachaça funciona? Não, funciona. A maioria funciona, eu acredito nela. João Montes, quando quiseres carregar no botão... A tua pergunta... Ah, começa logo com a do público. Bom dia para ti. Também gostado de assistir em megacudes.com.br Ou no YouTube, para ti que estás no carro, bem-vindo também. Bem-vindo. Maria, fazes tudo o público? Posso fazer? Sinto que tens aí algo nas tuas mãos. Serão difíceis. Aí é muito difícil. Estou aqui a escolher. Estou a fazer suspense também, não é? Ok. O coração está... João Montes. Pergunta de João Costa Silva. Olá, João. Olá, João. De João para João. De mulher para mulher, de João para João. Ordena de melhor para pior apresentadora. Tranquilo. Mafalda Castro. Está ao teu lado. Maria Botelho Menis. Maria Sercara Gomes. Ou... Inês Gutierrez, a tua namorada. De melhor para pior. De melhor para pior. Portanto, tenho a Mafalda. Tenho a Maria. As duas Marias e a Inês. As duas mais cita expressão. Não, havia mais. Havia mais. Não, e a Inês Gutierrez, a tua namorada. Ah, Maria Sercara Gomes, pois é. Ok. E esquecendo o facto que a Mafalda está ao meu lado. É isso? Não, tens de lembrar que a Mafalda está ao teu lado. Não, não esquece. Não, esquece, não é? Não, esquece. Esquece, esquece. Então. Ok. Ok. Isto é bem alistado para a Mafalda, de repente. Não, não, não é. Obrigado, que eu estou a ser avaliado. Não, não, não. Mas eu sou que tenho menos experiência, portanto... Só quero aqui perceber... Não, só quero aqui perceber os aspectos a terem em consideração. Os critérios. É tudo, não é? Pronto. O João não especificou. Ok. Não tenho que justificar depois? Ah, pode. Ok, ok. Então vá. Isto peça as nomeações... De melhor para pior. A Maria Porto de Menis. De melhor. De melhor, sim. Primeiro. Logo depois... A Inês Gutierrez. Logo depois a Mafalda. E depois a Maria Sérgio Gomes. Ok. Quer justificar ou não? Não, eu justifico. Tive em consideração vários aspectos de cada uma das pessoas. Sendo que a Maria, para mim, a Maria Porto de Menis, foi quase uma professora na altura do curto-circuito em que eu estive a teste e tenho muito carinho por ela e acho que a Maria já faz isto há muitos e muitos anos e sabe muito sobre televisão, por isso esse foi o critério dela. Logo depois acho que a Inês e honestamente não é por eu dividir uma relação, uma casa com ela, como é óbvio. Uma cama. Uma cama. Era o que eu ia dizer, mas pensei... Será que digo? Acho que a Inês é super criativa a nível de conteúdos e tem ideias que possivelmente ou pelo menos muita gente não as tem e ela põe em prática de uma forma exímia. Depois coloquei-te a ti porque acho que estás em ascensão máxima e fazes a coisa de uma forma que eu aprecio bastante, que é tipo, honestamente, tens muita técnica. Obrigada. E é uma coisa que eu acho que também tenho, desculpem. Desculpa. E às vezes não é valorizado o suficiente e que devia ser porque se recordarmos e se andarmos para trás na televisão, tipo nos anos 90, isso não era a parte se davas barracada ou não, era, honestamente, era se eras realmente um bom apresentador. Sim, sim, sim. E eu acho, honestamente, que és uma boa apresentadora. Obrigada. Pronto. E depois a Maria, porque acho que a Maria tem uma empatia brutal com o público, ou seja, eu honestamente não vi nenhum aspecto negativo. Tu és muito positivo. Foi. Foste pelo... Sim, pelo lado positivo. Mas respondeste bem. Cala-te, boca. Sinto-te que desiludiu um bocadinho. Não, está, espera de mães. Não, a Maria é má. Gostava que tivesse falado. Foi pelo bom, foi pelo bom e depois ordenei-as. Ok, tens razão, tens razão. Queríamos chão. Sim, no fundo era isso. Quando quiseres carregar outra vez no botão, para o Montejo. Uma falta. Ok. João Montes, depois de teres dito que eu era má apresentadora... Não disse nada. O olhar dela, tipo... Quem é a celebridade, pessoa conhecida, pela qual não nutres nem um bocadinho de carinho e simpatia por já se ter metido com a tua namorada, Inês Gutiérrez? Celebridade? Alguém conhecido. Alguém conhecido. Mandou uma DM, um pescar de olho. Pode ser um toque no telemóvel. Olha, de momento, honestamente, não me estou a lembrar de ninguém. Sei que possivelmente há um influencer digital que não me recorde o nome, honestamente. E que já enviou... Mas não te lembras do nome. Sim, teus bombadões, sabes? Seria o Carlos da Casa dos Segredos, não? Não. Ah, mas eu gosto dele. É que o Maria vai sempre para o caso da Casa dos Segredos. Não sei, estou a tentar sempre que seja. Igualmente, mas espera, será que alguém já... Deixa-me pensar só assim mais um segundo, se é que existiu mais alguém assim... Agora temos que chamá-lo Crite sempre. Crite. Ah, mas sabes que ainda não adota isso? Espera, então... Não há ninguém? Influencers, não, de todos. Mas pode ser outra pessoa. A menos que eu não saiba. Também? É... Tens de jogar o cala-de-boca agora. É... Não, acho que não. Mesmo, pá, porque também já acho que há respeito, não é? Claro. E tem que se respeitar e colegas da área, pelo menos. Pá, não é um cala-de-boca porque foi respondeste sinceramente. Pô, por muito que exista vontade, se calhar, de pessoas. Pronto. Claro. É lidar. É lidar? É lidar. Meu irmão, quem é que dizia isso? Não sei. Não sei. Vamos à próxima, então, quando quiseres. Uau, isto é inovar. Não é? Maria. Ah, eu tenho sempre medo de ti, Maria. Porquê? Eu também quis ir. Não tenho, não tenho? Que horror! Já que tenho. Estás a só olhar. Perde-se. Esta aqui até me custa fazer. Ah, então pera, estou-me a ir embora. Não, mas vou fazer. Mas custa-me. João Montes, se te dessem um programa, um bom programa, daqueles que tu queres, que tu gostas, que qualquer apresentador gosta, diário na SIC, trocavas a TVI pela SIC? Sim ou não? Sim. Pá, porque... Com o que estou-te, está-lhe, está-me a surpreender? Não, pá, trocava. Trocava porque neste momento, acho que, primeiro do que tudo, está em causa o desafio profissional em questão, adoro a TVI, como é óbvio, e adoro neste momento o desafio ao qual disse que sim, como é óbvio, o novo desafio. Agora, como é óbvio, pretendo fazer, eu já faço, não é? Mas fazer ainda mais daytime. Tu falaste em daytime, não falaste o que achaste tu? Sim, disse isso. Não, eu disse, um programa é aquele que tu gostas de dizer diário. Sim, é daytime. E, claro, dependendo como é óbvio do desafio que fosse, eu rezo-me sempre também um bocadinho pelos meus princípios e valores. E não ia fazer a coisa, se calhar, de forma drástica e repuscada, do tipo, andar aqui de um lado para o outro, negociar coisas. Acho que se estivesse no timing certo e se resolvesse aceitar o convite, faria-o e seria logo primeiro a ir ao gabinete de direção. Mas será que vais ser chamada ao gabinete depois desde a resposta? Acho que não, mas está em causa a minha ascensão profissional. Eu também acho. Qualquer pessoa compreensiva. Cala-te-boca. Claro que sim. Vocês estão a ser demasiado compreensíveis. Não, nós estamos a ser. Como há o terceiro, já temos aqui um número de compreensão mútua. Mas é agora ao cala-te-boca, eu acho. Não sei. Não, acho que não, mas podes carregar no ponto de vista. Dinamete. Ai, é dinamite. Ok, é agora. Estás a sentir este rastinho. Estou, estou. É que o João Mantez ainda tem um cala-te-boca para usar. Obrigada, Fafá de Belém. Hoje foi a Fafá de Belém que trouxe. Sim, sim. É sempre alguém diferente. Há um envelope e tudo. Eu tenho um envelope nas minhas mãos. Entregado hoje por Fafá. Ai, este sim. Este está a ser tão mau quanto a da Maria. Vamos lá. Esta pergunta, João. Ninguém sabe, não é? Nós nem sabemos. Não sabemos e não é responsabilidade nossa. Ok. Estou a falar a sério. É a tua Fafá, não? Fafá. Ela não gosta muito de falar. Bem, está aí um testamento, se não é uma pergunta. Estou a ler a mim. Estou que veio também a ler durante meia hora. Exato. E não parava. Pronto. João Mantez. Pá, não sei. João Mantez. Consideras que vais fazer um trabalho melhor do que aquele que foi feito por Gustavo Santos enquanto apresentador do querido Mandei a Casa? Esta letra não é minha. Esta letra não é minha. Numa destas perguntas já estava à espera que esta pergunta, pelo menos, ou uma parecida fosse feita. Então, responda. Mostra-lá, então. Ok. Consideras que... É assim. Eu sei que já se tem dito coisas, não é? Já me fizeram chegar. Eu não as procuro mesmo. Mas encontras. Mas encontro. Há sempre alguém, não é? Há sempre alguém que nos passa coisas. Já viste isto? E eu sei perfeitamente que essa pergunta de Inamite veio de algum sítio. De algum sítio, ou seja, com um fundo de verdade e comparação. Acho que vai sempre existir um método de comparação entre mim e o apresentador, o Gustavo. Porque foi durante muitos anos. Porque foi durante muitos anos. O público, possivelmente, se fidelizou com ele também. E de uma forma que eu já percebi que existe muito carinho pelo Gustavo. E embora, o que quer que tenha sido ou não dito, não vou fazer sequer comentários. Porque, entretanto, o Gustavo também já até falou comigo. E isso que não foi bem assim. Portanto, não interessa. Achas que vais fazer o melhor trabalho? Acho que... Desculpa, eu estava a tentar escapar. Não, acho que vou tentar fazer um trabalho igualmente bom ao ponto de fidelizar o telespectador. E que o telespectador, pelo menos, não sinta, tipo, diferença daquilo que o querido era para aquilo que o querido, neste momento, está. E esse, se calhar, vai ser o meu maior desafio ao longo desta nova temporada e ao longo deste novo período. E espero ter a compreensão também do público. Mas é um sim ou não? Vais fazer o melhor trabalho que o Gustavo ou não? Vou esforçar-me para isso, vou. Pronto. Foi o calo de boca que eu já vou manter. Cala de boca. Obrigada. Não fiz calo de boca. Não fizeste, porque já tens imensão para tirar a boca. Acho que não vou ser chamada ao gabinete. Acho que vai. Não sei, não sei. Eu não sou de lá, não sei. Eu acho que vais, eu acho que vais. Eu vou mexer uns cordelinhos para tudo. Malta, maldito. Isto foi, é tudo, respostas de luteras. Exato. Podes ver todos os vídeos da Mega Kid aqui no canal Mega Kid WTV. Só tens de subscrever e ativa o sininho, que é para não perderes nada.